Os desafios são enormes e a realidade nem sempre inclusiva para incentivar as mulheres a ocuparem vagas na tecnologia. Como elas podem dar a volta por cima e se sentir preparadas? É o assunto de hoje do programa Santa Inovação. O mercado de trabalho em inovação e tecnologia tem vagas e novas oportunidades de carreira. Mas como incentivar as mulheres a ocuparem esses espaços e assumirem cargos de liderança? Quais são os desafios e de que forma as organizações podem inovar e promover a diversidade? O Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA, convida então para este bate-papo que recebe de maneira remota, mais uma vez recebendo aqui no Santa Inovação, a Cristiane Iata, ela que é engenheira eletricista com mestrado em engenharia mecânica, doutora em engenharia e gestão do conhecimento no tema liderança feminina em empresas de tecnologia, possui também MBA em gestão e especialização em gerenciamento de projetos, atualmente está como gerente de formação para profissionais do futuro e negócios inovadores na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Que currículo, hein? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Santa Inovação, Cristiane. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Que ótimo! E hoje a gente recebe pela primeira vez também, estreando aqui no programa Santa Inovação, a Daniele Klotz, ela que está há 26 anos na área da tecnologia, atua como gestora de projetos estratégicos e coordenação de equipes, é formada em ciência da computação com MBA nas áreas de liderança, inovação e gestão 3.0, engenharia de projetos de software, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software para web. Ela também é voluntária em causas com propósito que vise empoderar e inspirar meninas e mulheres a atuarem na tecnologia. Daniele, muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com a Cris. Tenho certeza que são duas mulheres inspiradoras e que vão trazer muitos insights e inspiração também para mulheres que desejam atuar em cargos de liderança na área de tecnologia. E a gente já começa então o programa perguntando, vou começar com a resposta da Cris, da Cristiane, e depois a Dani pode complementar também, para falar um pouquinho sobre esse contexto. O mercado está mais aberto às mulheres líderes e gestoras, mas elas ainda são minoria quando a gente fala no setor de tecnologia, Cristiane? Bom, Felipe, a gente tem visto uma maior entrada das mulheres no setor de tecnologia. Só que tem uma vírgula ali, tem um mais ali, porque elas não chegam tão fortemente de maneira equilibrada nos cargos de liderança. Então a gente tem a maior parte das empresas de tecnologia como ambientes mais masculinos, por histórico, são empresas formadas na sua maioria por homens, e aí as mulheres agora estão começando a entrar, mas ainda não estão em posições de liderança. Tanto é que quando eu fui fazer o meu doutorado e eu quis pesquisar mulheres que já ocupavam posições no topo ali dessas empresas de tecnologia, poxa, foi super raro encontrar. Eu fui pegando ali, dá para contar nos dedos aquelas que eu consegui entrevistar e que já passaram por essas trajetórias ali. Então tem, eu estou percebendo uma entrada maior, eu estou aguardando números aí de uma pesquisa que a Cate faz no setor de tecnologia para o nosso estado. A gente tem percebido uma maior entrada das mulheres, mas não ocupando posições, altas posições de liderança. Daniela, você que está há 26 anos no mercado aí de tecnologia, tem essa mesma percepção? A realidade é diferente ou assina embaixo no que a Cris falou? Assino e complemento. Nesse setor, eu há 26 anos, pelo menos 17 atuando com liderança, tive pouquíssimas líderes mulheres e a sua grande maioria, elas não entram já no topo, chegar até lá tem desafios muito diferentes dos homens, né? A gente tem uma trajetória um pouco mais exigente, a gente tem que se provar mais, a gente tem que saber mais, muitas vezes a gente espera mais para estar nesses cargos também. Por sermos hoje mais de 52% da população brasileira, acho que estamos crescendo, mas em passos lentos. A gente precisa e estamos trabalhando aí para que esse aumento de mulheres na liderança ele seja mais gradativo e mais rápido, né? Dani, quando a gente fala ali na questão da inclusão, até na sua apresentação que eu fiz aqui, fala que você inspira meninas e mulheres, né? O termo meninas remete a início de carreira, né? Então, aquela que está entrando no mercado de trabalho. E a gente sabe que o mercado de tecnologia, né? Ele é predominantemente masculino ainda, esperamos que isso mude em breve, né? Mas ele é inclusivo, por exemplo, para quem está entrando no mercado ou existe sim, desde o começo já, essa barreira, Dani? Existem barreiras ainda. A gente tem encontrado, né? Uma rede de apoio entre as mulheres, por exemplo, a gente tem um projeto na Corali que é o Minatec, que a gente procura inspirar as meninas de escolas públicas e são meninas mesmo pela idade, né? A partir de 13 anos essas meninas estão, para elas se sentirem capazes de entrar em áreas relacionadas à tecnologia, engenharias, matemáticas. Porque na fala destas meninas a gente ainda encontra muito forte o eco dizendo você não pode ser uma área de homens, não é uma área de mulher. Então, a gente tem programas e projetos que visam inspirar, através de outras mulheres, a gente leva mulheres dessas áreas para mostrarem para as meninas que sim, é possível entrar nessas áreas. A gente entende que mudando a base, conseguiremos mais facilmente ter a entrada dessas meninas mais seguras para o mercado de trabalho posteriormente e que elas consigam atuar de forma mais assertivas com os desafios que vão vir, já que hoje a gente não tem tanta representatividade nesse meio. As empresas estão trabalhando para receber mais mulheres, tem programas em algumas empresas voltadas para a evolução de liderança feminina, mas é muito tímido e em algumas vezes não tão assertivos ainda. Bacana. Até o que ela falou é interessante, né, Cristiane, que a Dani falou para a gente, que existe essa barreira também na própria candidata a uma vaga, na própria profissional, porque historicamente ela ouviu dizer, vivenciou muitas vezes na pele também e já fica com esse medo, com esse receio de se impor ou de estar nesse meio, nesse mercado. E quando a gente fala em tecnologia também é importante se alentar que não necessariamente ela precisa ser uma desenvolvedora, uma técnica, ela pode participar do mercado de tecnologia e em outras áreas também, né, inclusive, né? É isso mesmo, Felipe. Ela pode e deve explorar o mercado de tecnologia como oportunidade. Eu converso com muitas jovens e elas sonham em ser youtuber, né? E estar na tecnologia é um sonho muito mais próximo, muito mais fatível. E os salários na tecnologia, eles estão acima de salários de setores tradicionais. Quer dizer, já pode impactar ali diretamente, né? Na vida, na família, no entorno. Então, trazer essas mulheres para a tecnologia também é uma questão de desenvolvimento econômico e social. Elas realmente não pensam na tecnologia como uma possibilidade. E depois, mesmo que entrem ali, elas têm barreiras ao longo do caminho e muitas vão desistindo, né? Aquelas que entram nos cursos, igual a Dani falou, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, têm a barreira do próprio curso, né? Eu, quando fiz engenharia, olhava para os lados, eram pouquíssimas mulheres que estavam ali comigo. As meninas continuam sentindo grupos maiores ali, apesar de estar aumentando ainda, a maioria é de homens. Depois, vai para o mercado de trabalho, numa empresa onde a maior parte também é de homens. E aí, ela começa a se questionar. Será que eu estou no lugar certo? Será que isso aqui é para mim mesmo? Porque a cada momento da trajetória dela, ela tem o reforço de que ela não está fazendo parte daquilo ali, que aquilo ali não é para ela. Eu lembro que eu, quando estava estudando sobre liderança feminina, eu gostava de dividir nos fatores que influenciam a liderança feminina. Então, a gente pode pensar na sociedade, né? Dizendo para uma menina, olha, ser menina ou ser mulher tem essa receita de bolo. Então, engenharia não é para menina. Por que você vai fazer esse curso? Mulher tem que cuidar dos outros, tem que ser querida, né? Depois, você vai para as empresas e tem a cultura organizacional. Se é uma cultura mais machista, ela vai ter as barreiras também para as mulheres. Mas aí, vocês pegaram num gancho que eu acho que é o mais importante dos três que eu comento, que são os fatores individuais. Como é que aquelas mulheres se percebem? Se elas se percebem como não merecedoras, se a impostora está ali no cangote delas o tempo todo dizendo assim, hum, acho que tu é uma fraude, tu não é tão boa assim não, tecnologia não é para ti, repensa isso aí, né? Vai fazer um curso mais fácil. Então, esses fatores individuais, e que são os fatores que a gente controla, porque se vai controlar o que a sociedade pensa ou a cultura organizacional, isso demora muito para mudar. Mas esses fatores individuais, como as mulheres se percebem, é ali que a gente tem controle, é ali que a gente pode mudar o mindset, né? A forma de pensar de uma menina, porque depois, mais velha, ela vai trazendo aquilo como aprendizado, ela vai se sentindo mais confortável, a gente vai fazendo o que a gente chama de normalização dos espaços, que é ter mais mulheres ali, até como modelos para outras mulheres. Enfim, é uma sequência, mas esses fatores de como as mulheres se percebem, esses a gente tem que tomar, assim, muito cuidado e ter total atenção para eles. Esses a gente tem como controlar e ajudar outras meninas. Então, quer dizer que a síndrome de impostora, a impostora é ela mesma? É ela mesma. A gente, quando fala, ah, a impostora ataca, eu brinco, né? Pega a minha jugular, é claro que a gente está fazendo ali uma figura didática para a gente dizer que tem algo te incomodando, mas é claro que está dentro da gente. E eu costumo dizer que, se eu tenho doutorado, a minha impostora tem pós-doc, sabe, Felipe e Dani? Porque ela é super esperta, ela vai me pegando ali onde ela pode me derrubar. E se a gente deixar, a gente cai. Eu sempre conto para todo mundo que, quando eu tive um convite para poder fazer, na época da pandemia, uma live, eu sabia que eu tinha conteúdo, então a impostora não me derrubaria ali. Sabe o que é que a minha impostora falou para mim? Não, tu tem um rostinho de japa, muito redondo, tua cara não vai ficar boa no vídeo, não vai para essa live, não. Quase que eu disse um não para o convite. Então, a impostora, ela vai pegando onde a gente se sente mais vulnerável. A gente tem que trazer para a consciência, sabe? Até porque a impostora é a que mais te conhece, né? Exatamente, ela está aqui dentro, ela não me conhece de cor e salteado. E se a gente não tomar consciência de que ela surge, ela nos paralisa. E aí, Felipe, a gente não consegue tirar a impostora da nossa vida. Eu converso com as meninas, a Dani também tem contato nos projetos com adolescentes, já tem a impostora ali. Quando eu falei com aquelas mulheres que já são presidentes de empresas de tecnologia, são CEOs, a impostora apareceu também. Então, ela não desaparece. A gente aprende a lidar com ela. E quanto antes, quanto mais cedo na nossa jornada a gente aprender a lidar com essa impostora, menos tomos ela vai nos dar. Mas ela não nos abandona, não. Ela está sempre ali. O que a Cris colocou, eu aos 26 anos da minha carreira, eu comecei como estagiária, trabalhando como desenvolvedora de software. Já existia essa impostora que eu nem sabia quem era, mas ela estava ali. E depois de 26 anos, ela se encontra ali. E às vezes ela vem em coisas mais sutis do nosso dia a dia. Perfeccionismo, que a gente acha que não tem nada a ver. Ela está ali. É uma luta eterna, né? É uma briga. Como um convite como o de hoje, ela está ali dizendo, não, você não pode, você não vai falar, você não vai fazer. Parece que ela é sempre mais sênior do que você naquilo que você faz. Não tem uma pesquisa que diz que as mulheres não se candidatam a uma vaga se não acharem que estão 100% prontas? E que os homens, para essa vaga, com 60% dos requisitos, eles se jogam na vaga? É assim. A gente espera estar pronta para poder arriscar. E ninguém nunca está pronto. Eu falo com as meninas que a maior parte dos cargos de liderança que eu ocupei, a gente só fica sabendo o que vai ser demandado de fato quando a gente está nesse cargo. A gente se prepara com o básico para poder depois correr atrás. Mas tu nunca vai saber tudo, né? Então eu falei, tira essa perfeição da cabeça que ela não existe. Ela só atrapalha. Como a Dani falou ali, são 26 anos lutando com essa síndrome de impostora e não vai acabar porque a gente pode, de repente, amenizar esses efeitos. E é bacana também porque você é embaixadora da ONG Corali, né? Como é que, nessa base, quais são as ações que são feitas para minimizar isso e para quando surgir a síndrome da impostora? Está preparada como vocês duas hoje aqui estão, né? Aceitando convites, fazendo live como a Cristiane fez durante a pandemia. A Dani hoje aqui com a gente no Santo Inovação também, né? Trazendo informações importantes. Como é que a Corali participa e como é que ela chegou na sua vida, Dani? Então, a Corali, ela é uma ONG que ela foi criada em 2020. E ela fala muito de diversidade em várias formas, né? Qual que é o principal objetivo que a gente tem como Corali hoje? A gente tem que mostrar que as pessoas que, de alguma forma, a sociedade trata como diferente, que sim, elas podem estar em qualquer local que elas quiserem e elas podem fazer parte e ter oportunidade como todas as outras. Porque, muitas vezes, tem pessoas que não se sentem pertencentes a certos espaços. E como é que a Corali surgiu na minha vida? Eu fui mentora do Tecnovejo Brasil ao longo de quatro anos. E lá, eu conheci a Tatiana. A Tatiana foi a fundadora da Corali. E a gente se conectou pelo propósito, né? De empoderar mulheres, meninas, na verdade, a entrarem na tecnologia. Porque, dos meus 26 anos que eu tenho de área, a minha maior solidão, o meu maior descontentamento foi eu olhava para os lados, como a Cris comentou, não tem mulheres. Só tinha homens. E, muitas vezes, esses homens te fazerem um ninho, é um estranho dentro do ninho. Eu estou aqui, mas eu não pertenço. Eu, inclusive, ao longo da minha trajetória, eu cheguei, eu vi, eu estou formada em ser da computação e eu escutei na terceira fase que computação não era área para mulheres. Eu era a única mulher na sala naquele momento. Então, você se sente, primeiro, né? Você se sente mal. Eu estou aqui, eu não deveria estar. E, muitas vezes, o processo é fuga. Eu vou fugir. Eu não vou estar nesse meio. Então, quando eu encontrei a Tati e as demais embaixadoras do Tecnovejo que têm o mesmo propósito de empoderar meninas para que elas se sintam, sim, totalmente capazes de fazer parte da tecnologia e que a tecnologia é para elas. Tecnologia não é só para homens. Tecnologia é para mulheres também. Que bom que você insistiu, Dani. A gente vai fazer só um breve intervalo, mas a gente vai continuar com o papo aqui com a Cristiane Yata, com a Daniele Klotz também. O assunto está muito bacana. Tenho certeza que você aí também está gostando. E a gente tem muita coisa para perguntar ainda sobre essa questão da inclusão das mulheres no setor de tecnologia. E, principalmente, no próximo bloco, quero conversar também nos cargos de gestão. Porque a gente está falando de inclusão no setor, na área de tecnologia. Mas é importante também que a mulher abrace essa questão de gestão. Não é mesmo, Cristiane? Com certeza. Senão, a gente não tem modelos de mulheres na liderança para que outras meninas possam se espelhar. Essa carência de modelos faz com que outras mulheres digam, tá, mas não tem mais ninguém. Tem uma outra pesquisa que pergunta para meninas nomes de pessoas da tecnologia e todas citam homens. Então, se elas citam homens, como é que elas vão se ver ali naquela posição? Então, é super importante. Mas, depois do intervalo, eu trago também mais um outro dado para vocês. Perfeito, então. Vamos fazer uma breve pausa aqui no programa Santos Nova Ação e voltamos já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santos Nova Ação e aqui pela TVA. Hoje, recebendo aqui a Cristiane Yatta e a Daniela Clotts. A gente está abordando um tema bem interessante, bem importante, que é a inclusão das mulheres no setor de tecnologia, de inovação e também nos cargos de gestão, de liderança, que é bem importante salientar também. Eu quero começar esse segundo bloco aqui com a Dani, com a Daniela, porque as mulheres elas têm inúmeras atribuições fora do horário de trabalho também. Quando a gente fala em cargos de liderança, mais responsabilidade no trabalho também, mas não deixa de ter as responsabilidades do dia a dia. A gente está falando de filho, de casa e por aí vai. Quando a gente fala em cargos de liderança aí, Dani, está um pouco mais difícil de conciliar tudo isso ou não? É possível também. Eu, quando entrei na maternidade, vamos assim dizer, eu tinha comigo um pensamento de que eu não seria capaz, depois de ser mãe, de seguir na área de gestão que até então aqui eu me encontro. Porém, quando o meu filho nasceu, eu percebi que a gente precisava fazer uma reestruturação do nosso modo de priorizar as coisas. E além dessa priorização que eu fiz para que eu conseguisse ter tempo para me dedicar àquilo que eu entendia que me faria feliz e me tornaria uma profissional melhor, eu tenho também uma rede de apoio. Eu tenho meu marido, que é pai, que tem as obrigações dele. A gente tem muito claro as nossas divisões de responsabilidades e que todos nós, tanto eu, quanto eles, somos responsáveis pela criação do nosso pequeno e que isso não seria um problema para a minha condição de profissional. E óbvio que quando a gente entra na... quando você volta efetivamente para o mercado, depois da maternidade, da licença maternidade, alguns medos em relação a isso vêm. Eu vou dar conta de equilibrar tudo o que eu tenho para fazer? Aí a questão realmente prioriza o que se quer, tem a sua rede de apoio, no meu caso eu tenho, eu tenho uma família que me apoia bastante em relação a isso e eu divido bem o meu tempo. Quando eu estou com o meu filho, eu estou bem com ele. Quando eu estou trabalhando, eu me dedico e faço o meu melhor para que aquele tempo seja bem utilizado e eu consigo entregar o valor e aquilo que eu preciso. E quando estou na minha posição de ser a Daniele, também tenho o meu lado, e de ser mulher, também eu tenho esse tempo. É questão de me repriorizar para que a maternidade não seja o problema. Eu não acredito que seja. É questão de se reorganizar realmente como estrutura, tanto familiar e como também as suas prioridades de vida também. Ótimo. A Cris até quer contribuir com esse tema, né Cris? Ah, sim. Então, quando a gente fala em mulheres em cargo de liderança, eu falei para vocês que na pesquisa apareceu a síndrome da impostora, mesmo aquelas mulheres no topo. E a outra síndrome danada que apareceu é da mulher maravilha, que é exatamente a tendência que nós mulheres temos de equilibrar todos os pratos e assim, não querer deixar nenhum cair. A gente se frustra quando um desses pratos cai. E aí, a fala da Dani eu assino embaixo completamente, porque você tem que, dependendo do momento da carreira, né, na tua jornada que você estiver, precisa priorizar um prato. Esse aqui não pode cair. O restante, até equilibra, mas se cair não vai chorar, sabe? Porque é impossível. Exatamente, exatamente. Os japoneses fazem isso, sabe, Felipe? Eles pegam um vaso que quebrou e eles colam com uma tinta dourada e o negócio fica lindo, dizendo que a imperfeição também tem a sua riqueza. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender na nossa jornada. A gente quer ser... Aí quer... Vai ser mãe? Meu Deus, eu não posso ser a pior mãe do mundo. Eu tenho que ser a melhor. Ao mesmo tempo que é a melhor líder. Ao mesmo tempo que tem que estar linda, maravilhosa, né? É muita coisa. Então, eu faço exatamente o que a Dani falou. Elejo um prato. Assim, esse aqui, nesse momento, e ainda tem mais essa, dependendo da fase da vida, a gente elege um prato importante. Aquele não pode cair. Enquanto os meus filhos eram pequenos, dependiam totalmente, né, dos pais aqui, esse prato eu precisava estar com muita atenção nele. Agora que eles estão mais velhos, aí não querem nem mais saber dos pais, ok, o meu outro prato é priorizado, né? Não tem problema. E eu acho que internalizar isso é super importante. A coisa, de novo, de querer ser perfeita com tudo, é um tiro no pé. Lembra que a gente falou que a gente mesmo se sabota? Exatamente. Está aí uma receita maravilhosa para a gente dar um tiro no pé. Perfeito. No bloco anterior, você deixou no ar aí uma questão de pesquisa de mulheres em cargos de liderança. Traz para a gente esses números e vamos tentar entendê-los. Ah, sim. É uma pesquisa que foi feita em empresas do mundo todo e que diz o seguinte. Empresas que possuem também, né, não é exclusivamente, mas também mulheres em cargos de liderança, elas apresentam um resultado financeiro maior. Então, isso é um gancho super importante para a inclusão de mais mulheres, por exemplo, na tecnologia. É resultado também. Outro dado importante, maior diversidade, maior inovação, mais inovação. Porque você tem pessoas com cabeças diferentes pensando, e inovação precisa disso. Então, são dois aspectos que eu trago aqui que sensibilizam, de alguma forma, a inclusão da diversidade em vários setores. A gente aqui está falando de tecnologia porque é um setor que tem, de fato, que ser mais inclusivo, né, pela questão da inovação e tudo mais. Mas inovação, enfim, permeia todas as... Tecnologia e inovação estão permeando todo e qualquer setor hoje em dia, né? Então, trazer isso para a pauta é fundamental. Discutir sobre isso e que não é assim, ah, é porque fica bonito na foto, tem a questão do ESG agora. Não, é porque traz resultado, traz resultado para a inovação e traz resultado financeiro. A gente tem pesquisa mostrando isso. Ótimo. Que bom que até você citou a questão da ESG, né, porque é uma agenda que está em pauta um pouco mais forte de um tempo para cá, né? Dani, você percebe aí, pela ONG que você participa, no seu meio de trabalho como gestora também há tanto tempo, que essa agenda, ela acaba trazendo às organizações uma maior preocupação com a questão da equidade de gênero também. Pode ser em alguns casos, em algumas empresas, só para cumprir tabela, né? Não é uma realidade, não é uma verdade, mas que bom que está surgindo de alguma forma também. E você já percebe esse movimento, principalmente aqui em Santa Catarina, não? Percebo esse movimento. Tem muitas empresas que, como você citou, realmente eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu nem sei se eu quero, mas eu vou fazer, porque eu quero estar em foco também. Mas que bom que a gente está começando. E a gente tem organizações também, tipo a Coralha, a ONG, outras em paralelo, e também outros movimentos também, que vão ajudar a gente a trazer mais foco e mais luz para isso e que isso seja realmente visto de uma maneira séria e não como uma propaganda. Estou fazendo porque todas as empresas estão fazendo, mas eu não vejo propósito nem valor nisso, né? Você falou, é uma fala muito importante ali da participação dos homens também. Você citou seu marido ali, né? Na questão da criação do filho de vocês, né? Mas é importante também, quando a gente fala, as mulheres, inclusive, parece que estão sozinhas ali. Mas é importante também, né, Dani, essa questão da base, do apoio. E quando eu amplio, não só para dentro de casa, né? Mas para os gestores no mercado de trabalho, para a sociedade, para a academia. Como é que também os homens podem contribuir para essa inclusão, para equiparar um pouco aí e tentar deixar mais próximo possível aí, Dani? E essa pergunta foi ótima e que ela veio para mim. Durante os meus 26 anos, eu tive bastante líderes, né? Eu contei uma mão quantas líderes eu tinha. Eu não tinha referência de outras mulheres dentro da tecnologia. Desde a faculdade até o mercado de trabalho, eram muitos homens. E muitos homens que me inspiraram. Eu tive muitos homens na minha trajetória que eu não me vejo sem eles. Acho que são habilidades que a gente se complementam. Dentro da inovação, a gente precisa de muita colaboração e de muita diversidade. Foi o que a Cris trouxe, né? Quanto mais diverso a gente for, mais rico e mais amplo a gente consegue olhar e colaborar um com os outros. Sim, os homens são importantes, a gente não quer contra eles. É com eles que a gente vai ser ainda maior. É só conquistar mais espaços, que é justo e merecidíssimo também, né? E eu quero falar uma coisa importante para a gente não deixar, porque a gente já está indo para a reta final do programa. Porque a Cris, ela participa de um podcast, deixa eu pegar o nome do podcast, que eu achei muito, muito bacana o nome aqui, ó. Empoderadas Sem Neura. A gente citou durante, principalmente lá no primeiro bloco, a gente falou, né, da questão das neuras. A gente iniciou também falando da síndrome da impostora. Todos esses temas você aborda lá no podcast. Aí são com convidadas, como é que funciona e qual que é o objetivo desse podcast, Cris? É isso mesmo. É uma coisa descontraída do Empoderadas Sem Neura. A gente brincou ali, né, que mesmo empoderada, toda mulher tem alguma neura, e aí surgiu Empoderadas Sem Neuras. A gente sempre traz uma convidada e, rapidamente, para vocês verem como é que a impostora ataca também, quando a Cássia, que é a minha parceira de podcast, me convidou, eu falei assim, não, não vou não, porque a gente não vai ter episódios para fazer, sei lá, três, quatro assuntos para fazer três, quatro episódios. E aí a gente começou a chamar as mulheres e entender que neura ela tem. Então sempre tem eu, a Cássia e mais uma convidada, e essa mulher a gente ajuda numa conversa inicial a trazer aquilo que está incomodando. Então, assim, a gente não precisa pensar no episódio, a gente traz a convidada e no bate-papo com ela sempre aparece muito mais de uma neura. Então, eu que tinha medo de ter assunto para episódios, a gente tem aí pratos cheios para esses episódios. A gente gosta de falar, são 30 minutos, então é uma coisa rápida, leve, tem que trazer assuntos com leveza. E aí a gente trata de alguma neura, eu e a Cássia também, a gente expõe um pouco como a gente vivenciou as nossas experiências ali na nossa jornada, mas acaba sempre com como a convidada e como a gente está lidando com essas neuras. Porque não é receita de bolo, né, Felipe? Mas é um compartilhar de experiências que eu acho que faz diferença. Às vezes a gente recebe algumas mensagens ali no direct, no Insta. Poxa, eu nem tinha pensado nisso, vocês me deram uma luz, né? Enfim, então é bem legal. A gente tem tido uma troca boa, mas é um crescimento orgânico. É um podcast que a gente faz por puro prazer. Está disponível no Spotify, né? Está disponível no Spotify. A gente vai voltar com a próxima temporada agora. Empoderado, sem Deus. E pra quem achava que não ia ter 3, 4 episódios, já 50 episódios lá, né? Tem bastante já, né? É, a gente já está na segunda temporada, vai pra terceira agora. Que ótimo. Agora a gente vai, menino, pedir licença pra vocês, já chamar a participação do Jorge Dousan, que vai trazer um comentário aqui pra contribuir também com esse tema tão importante do programa de hoje, do Santo Inovação. Jorge, é com você. Olá, hoje vamos mergulhar em uma reflexão sobre a força inigualável das mulheres e como elas estão moldando os rumos da nossa sociedade de maneira inspiradora. É um tributo à resiliência, determinação e capacidade de liderança das mulheres em todos os aspectos da vida moderna. A força delas na sociedade tem raízes profundas na história. Ao longo dos séculos, elas enfrentaram e vêm enfrentando adversidades incríveis, lutando por direitos e igualdade. Antes mesmo das sufragistas que batalharam pelo direito ao voto, até as ativistas contemporâneas que enfrentaram desafios globais, as mulheres têm demonstrado uma coragem inabalável. A história está repleta de mulheres extraordinárias que desafiaram as expectativas e abriram caminhos para as gerações futuras. É a força das suas convicções que inspira mudanças sociais e políticas significativas. Nos negócios, as mulheres estão assumindo papéis de liderança como nunca antes. Elas estão empreendendo, inovando em setores tradicionalmente dominados por homens e demonstrando que a liderança não conhece gênero. As ascensões de CEOs e empreendedoras bem-sucedidas é um testemunho da determinação e resiliência feminina. Mulheres líderes não apenas trazem novas perspectivas para a mesa, mas também promovem ambientes de trabalho mais inclusivos e equitativos. Elas desafiam normas e moldam culturas empresariais que valorizam a diversidade e a igualdade. Na ciência e tecnologia, as mulheres estão fazendo descobertas incríveis e impulsionando inovações revolucionárias. De programadoras pioneiras a cientistas contemporâneas que trabalham na exploração espacial, as mulheres estão na vanguarda das conquistas humanas. A força das mulheres não está apenas em suas realizações, mas também em seu impacto na educação e inspiração de futuras gerações. As mulheres que ocupam cargos de destaque servem como modelos poderosos para jovens que sonham alto. As histórias inspiradoras que mulheres que superaram obstáculos para alcançar o sucesso enviam uma mensagem clara. Não há limites para os que as mulheres podem alcançar quando se dedicam e acreditam em si mesmas. Elas nos lembram que a força interior é a chama que pode iluminar o caminho para um futuro melhor. Hoje, neste comentário, celebro a força das mulheres que está moldando os rumos da nossa sociedade. Elas nos ensinam que a igualdade de gênero não é apenas uma questão de justiça, mas também um caminho para um mundo mais equilibrado, inclusivo e inovador. A força das mulheres é uma força de transformação, um motor de progresso e uma fonte inesgotável de inspiração. À medida que continuamos a avançar, devemos valorizar e apoiar as mulheres em todos os aspectos da vida, reconhecendo que seu papel é fundamental para um futuro mais brilhante e igualitário. Que tal olhar no seu município para identificar quantas e quais mulheres estão assumindo o papel de liderança? Valorir-se esse dado, ele interfere diretamente na qualidade de vida do seu território. Obrigado e parabéns às mulheres! E a gente vai para o nosso momento das considerações finais. Quero começar com a Dani, então. Dani, quais são as suas considerações finais e a sua participação aqui no programa? Obrigada pelo convite. Cris, um prazer estar aqui com você. E de consideração final, a gente quer trazer toda mulher que tem uma impostora, toda mulher que tem neuras, como a Cris doce no bloco anterior, mas todas as mulheres hoje em dia têm outras mulheres para se inspirar, para se espelhar e para se apoiar. Obrigado, Cris, suas considerações. Ah, eu preciso agradecer vocês, é sempre uma delícia estar aqui, parabéns por trazer temas relevantes. E se eu puder dar uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo, invistam em autoconhecimento. E não precisa pagar cursos caros nem nada, não. Invistam em entender como é que vocês funcionam, porque aí vai ser melhor para lidar com as impostoras. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, então, mais uma vez a Cristiane Yatta e a Daniele Klotz e a você também, que nos acompanhou aqui pela TVA em mais um programa Santa Inovação. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho